E aí, manada youtuber aqui, me fala Dedeira, nosso vídeo de hoje vai ser um pouco rápido E antes de tudo, pra quem já deve estar falando, nossa, o Daniels morreu de novo Não, eu não morri de novo, tá? Tive uma semana aí Mas o vídeo que eu mencionei pra vocês no vídeo passado Que vai ser uma série com a minha amiga Que ela começou a jogar também COD E eu tô voltando a jogar COD Então eu vou fazer uma série com ela Não sei quantas vezes por semana vai ser Vai ser uma série jogando com ela, basicamente Que vai ser reaprendendo a jogar COD No meu caso, e o caso dela é aprendendo a jogar COD Então eu vou estar falando Algumas coisas pra ela, de classe Essas coisas que vocês podem usar como dica Tipo, também de movimentação, tá falando Ah, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui matar os Matar os inimigos, mano, vem aqui matar os inimigos Então vai funcionar mais ou menos assim Vocês podem ver o vídeo com outro intuito Que não seja se divertir Vocês podem tentar ver o vídeo com o intuito de aprender Então, pra quem é iniciante no COD Essa série de reaprendendo a jogar COD Minha vai ser bastante útil E, sei lá Vocês podem acabar melhorando Com essas mini dicas que eu vou dar durante os vídeos Mas o intuito principal vai ser Rir, tá ligado? Jogar com ela, dar umas risadas Eu tenho que reaprender ainda a jogar COD O vídeo, o nome da série, né? Mas, enfim Esse vídeo aqui é pra pedir um favor pra vocês Pra todo mundo que estivesse vendo esse vídeo Como vocês sabem E eu já mencionei E já cansei de mencionar Eu tô no terceiro ano E o meu terceiro ano Ele é diferente do terceiro ano de outros colégios Porque, geralmente, você tem a matéria do primeiro, segundo e a matéria do terceiro O meu colégio O sistema dele é ângulo E eu não sei se isso serve pra todos os ângulos Mas, pelo menos, nesse colégio Ele dividiu a matéria dos três anos em dois anos Então, no primeiro ano eu tive matéria de um ano e meio E no segundo ano eu tive matéria de um ano e meio E no terceiro eu tenho um tipo de cursinho Então eu dou uma revisada monstra Em toda matéria Prova, prova Tarefa, tarefa, tarefa Revisão, 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 revisão Resumo, resumo, resumo É assim que funciona o meu terceiro Então é muito puxado Mas é 100% pra fazer você passar no vestibular e tudo mais E o meu colégio ele adotou uma coisa que as faculdades geralmente adotam Que é o TCC Que é o trabalho de conclusão de curso Pra quem não sabe, é um trabalho extenso que você geralmente faz No último ano de algum curso Ou semestre, no caso, não sei Mas, no meu caso, é um ano Que você escolhe, pelo menos no meu colégio, você escolhe um tema É um tema livre Porém, tem que ser bem direcionado Então eu vou dar uns exemplos de pessoas que estão no meu colégio O TCC delas Um TCC vai ser o TCC do meu amigo Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona O TCC do meu amigo vai ser sobre O tráfico de maconha e tabaco Entre a fronteira de Brasil e Paraguai Esse é o TCC dele Tem outra que é Os tratamentos alternativos do câncer Então vai falar de tratamentos não só do quimioterápico Então vai abranger mais todo Esse outro foco Vai ter outro que vai lá sobre a inclusão de crianças com síndrome de Down em colégios Teoricamente, eu não vou usar a palavra normal, mas Sem nenhum Vocês me entenderam de colégios normais, assim dizer Como que funciona a inclusão E o meu TCC vai ser sobre A relação das adaptações literárias Fantásticas Isso é As adaptações literárias fantásticas no cinema Então, não é um tema muito polêmico Porque eu não queria fazer um tema polêmico Mas vai abranger toda parte Sabe quando você vê um filme e você fala Nossa, o livro é muito melhor Vai tratar todas essas diferenças De filme e livro Mas não só a questão de tipo Ah, o livro é melhor do que o filme Porque o TCC não é sobre pra você ter uma opinião Pra você dar uma opinião própria Pra você se basear em fatos Então vão ser fatos Ah, o tempo que leva pra se escrever um livro O tempo que leva pra se fazer um filme Todo o orçamento que leva pra fazer um filme Todo o tempo que você tem disponível Dentro de um filme Então eu vou estar trabalhando com a parte fantástica Eu não sei direito Mas Os três principais vão ser Harry Potter, obviamente Senhor dos Anéis mais Hobbit E Game of Thrones Que vai pegar a parte de seriado Que é bom também ver o seriado Porque Você tem muito mais episódios Você tem muito mais tempo Pra abranger um livro Então, por exemplo O Game of Thrones O primeiro livro O Jogo dos Tronos Das Crônicas de Fogo e Gelo O primeiro livro Ele tem, sei lá Vou dar um exemplo 700 páginas E isso transformou em 10 episódios E mesmo assim Não teve vários furos na história Então eu vou pegar Todas as partes do meu TCC E por que que eu preciso da ajuda de vocês? Vocês devem estar se perguntando Vai ter uma enquete Logo aí embaixo Que eu vou fazer São duas enquetes Uma de filmes que você Filmes e seriados que vocês já viram Vou ter uma lista De múltipla escolha Então vocês podem marcar Quantas vocês quiserem E o outro vai ser de Livros que vocês já leram Também de múltipla escolha Mesmo esquema Por que eu vou precisar usar isso Como base No meu TCC Eu vou fazer um gráfico E tudo mais Vai ficar tudo bonitinho Eu vou fazer esse gráfico E vou me basear Na resposta de vocês Pra montar E falar As pessoas Hoje em dia Eu imagino que vocês Tenham mais ou menos Uma idade Um pouco pra menos Um pouco pra mais Porque eu sei que já tem gente Que já se formou E eu sei que tem gente Que ainda não entrou no ensino médio E tudo mais Mas vamos basear Nas respostas de vocês Pra Conseguir melhorar O meu trabalho Pra poder opinar mais Ter mais fatos Sobre Como as pessoas Vêm mais filmes Ou menos filmes Em relação aos livros E depois Quem sabe Eu faço outras enquetes Perguntando opinião E etc Mas essa vai ser A enquete principal Vai estar aí Na descrição Então por favor Votem Porque se tiver mais de 200 pessoas Já é uma participação Imensa de vocês E me perdoem Por esse vídeo Não ter sido nada Relacionado a COD Mas é porque Eu quero levar O meu terceiro a sério E o meu TCC a sério E qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre o TCC Sobre como é que Funcionam os esquemas Se o colégio de vocês Tem ou não Deixem nos comentários Eu vou interagir com vocês Qualquer opinião Que vocês tiverem Sobre livros e filmes Também por favor Deixem nos comentários Se vocês curtem Ver filmes Se vocês curtem Ver livros Ver livros Se vocês curtem Ler os livros O que vocês acham O meu trabalho Ele vai ser principalmente Sobre Game of Thrones Harry Potter Senhor dos Anéis Mas eu talvez Encaixe Percy Jackson É Percy Jackson Jogos Vorazes E The Walking Dead E talvez Encaixe Sherlock Mas eu não sei Como é que vai ficar Mas é isso aí Por favor Votem A gameplay de fundo Que vocês estão vendo Eu realmente não sei O que eu vou deixar de fundo Então me perdoem Mas é isso aí Amanhã vai ter a série nova Com a minha amiga Então Espero que vocês acompanhem Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou o Daniels Valeu Falou Até a próxima Se você gostou do vídeo Deixem seu like Por favor votem lá embaixo Que isso é o mais importante Para mim no momento Até a próxima E fui